É um pouco polêmico o assunto, tá? É, mas eu quero passar aqui pra vocês, quero expressar a minha opinião. Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Araúz, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Sou motorista na cidade do Rio de Janeiro. Se não é inscrito no canal, já se inscreve aí no canal pra não perder conteúdo nenhum relacionado aos aplicativos. Aqui eu tô sempre tentando ajudar você a melhorar o seu faturamento, tá bom? Em primeiro lugar, eu quero parabenizar aos colegas aí do meu último vídeo aí que eu fiz os mil reais. Falei que só ia parar até fazer mil reais. Acho que todos vocês entenderam o intuito do vídeo, tá? Devido ao feriado, eu trabalhei dobrado pra compensar a minha segunda e ficar em casa do feriado. Então, isso aí foi o intuito desse vídeo. Então, a galera mandou print de 600, 700, 800. Cara, a galera arrebentou. Então, parabéns a vocês. Eu sei que vocês entenderam o vídeo, mas sempre tem aquela galera da crítica. Eu vou falar sobre isso, tá? Que vão falar de qualquer jeito, gente. Aqui, não importa o que eu faça, vão falar. Vou dar um exemplo pra vocês. Vamos lá. Eu sou youtuber, eu tô falando aqui, youtuber de Uber, tá, gente? Se eu ficar aqui fazendo vídeo pra vocês, como esse aqui que eu tô falando com vocês, só ficar fazendo vídeo desses aqui, o que vocês vão falar? Seja sincero. Fulano não trabalha mais. Rafael não trabalha mais. Tem gente aí, tem canal gigante aí, que eu escuto muita gente falando. Fulano de tal aí, ele nem trabalha mais. Então, se eu ficar fazendo esse tipo de vídeo pra vocês, vocês vão falar isso. Eu sei que vão, tá? Então, eu faço meu vídeo mostrando o meu dia a dia inteiro pra vocês, mostrando a hora que eu saio, quanto eu ganho, mostro valores, sim. E, na verdade, vou continuar mostrando. E, então, vocês chegam e vão falar também. Alguns. Vocês não, tá? Vocês que saem no canal, não. Então, a crítica, os mimimi, esses vão ficar falando, não mostra valor, mostra valor, não dá, a Uber não vai dar aumento. E, cara, é mentira isso, gente. Vocês estão vendo aí, ó, a Uber aumentou em um monte de cidades. Você acha que em São Paulo, aí, em outras cidades, ninguém mostra valor? E a Uber foi lá e aumentou. Você acha que a Uber realmente não sabe o quanto cada um ganha no aplicativo? Então, em relação até ao aumento de tarifa, não tem nada a ver com o que eu mostrar valor, com um colega mostrar valor. Ela sabe o quanto cada um ganha, gente, bem direitinho. Outra coisa que eu quero falar pra vocês. Vamos lá, marketing digital. Todo mundo sabe o que é marketing digital. Todo mundo já ouviu falar em marketing digital, né? Todo mundo já ouviu. Pessoa vai lá, fala marketing digital, venda pela internet, ganha pela internet, tal, tal. Ela mostra lá quanto que ela ganhou. Ela pega o telefone dela, assim, aqui, Hotmart. 30 mil, 20 mil. Ela vai e mostra. Mas sabe o que ela faz? No final, ela vai lá, ó, compra esse curso aqui que eu te ensino a ganhar isso. Aqui, meus amigos, eu não vendo curso algum. Eu simplesmente tento ajudar da melhor maneira. Cara, eu tenho aqui 15 anos entre táxi e Uber, tá? Só fazendo isso da minha vida, dirigindo. Se eu não souber como ganhar dinheiro em 15 anos, eu teria que ser muito burro, gente. Muito idiota. Se eu não tivesse experiência nenhuma, se eu não aprendesse nada e chegasse aqui com 100 reais, eu teria que ser um ignorante. E eu simplesmente passo conhecimento pra vocês de graça. Eu não cobro nada aqui nesse canal. Volto a repetir. Não vai ter curso de Uber. Não existe isso aqui. Não há possibilidade. Então, eu mostro de graça. E mesmo assim, a galera da crítica vai vir falar. Então, vamos lá. Vou dar outro exemplo pra vocês aqui. Agora vocês vão saber também. Bolsa de Valor, né? Você vê lá o cara operando e tal, mostrando vídeo no YouTube. Tem vários aí. Vocês sabem disso, né? Ó, ganhei 50 mil hoje. Pô, trabalhei 30 minutos e ganhei 5 mil. Pô, isso aí é o que você mais vê em Bolsa de Valores. E eu não tô criticando não, tá? Nem o cara do Market Digital, nem o cara da Bolsa de Valores. Que isso? De maneira nenhuma. Eles sabem fazer. Então, eles têm mais a que ganhar o dinheiro deles. Só que no final desse cara que mostra lá que ganhou 5 mil, ganhou 50 mil, ele tem um curso dele vendendo. Entendeu? Ó, aprenda comigo aqui, ó. Tem aqui meu curso. Eu não tenho curso, gente. Eu mostro pra vocês aqui o meu dia a dia sem curso. Eu trabalho aqui, vocês sabem? 4 dias na semana, tá? Eu tento trabalhar nos melhores dias. Eu só não trabalho em todos os melhores dias porque eu não trabalho domingo. Porque o melhor dia pra se trabalhar seria sexta, sábado, domingo e segunda. Esses são os 4 dias melhores pra trabalhar. Eu não trabalho domingo. Então, o que que eu faço? Trabalho segunda. A quarta pra mim é o pior dia. E trabalho sexta e sábado que são dias maravilhosos. São dias muito bons de trabalho. Então, eu tenho uma meta. Inclusive, falar em meta, agora minha meta vai ser 500 reais até o final do ano. Então, sair de casa. Ah, vai fazer em 12 horas, 10, 30, 48, 98 horas. Mas, foda-se, eu vou chegar em casa com 500 reais. Essa é a minha meta. Eu trabalho por meta, não trabalho por hora. Então, a partir de agora, até o final do ano, a minha meta todos os meus dias são 500 reais. Tá bom? Então, eu trabalho 4 dias na semana. Segunda, quarta, sexta e sábado. Por que isso, Rafael? Porque o canal, ele toma tempo. Eu preciso de editar vídeo. Eu preciso fazer alguns vídeos que vocês me perguntam sobre manutenção de carro. São muitas... Qual carro comprar? São muitas coisas que vocês me perguntam que eu só consigo fazer esses vídeos no dia que eu tô em casa. Hoje é quinta-feira. Hoje eu tô em casa. Então, eu preciso de dias em casa pra poder produzir vídeos pra vocês que não seja chato. Porque se eu ficar aqui todo dia, sair Itaora, ganhei X, cheguei Itaora e tal... Cara, vai ser um vídeo todo dia a mesma coisa. Porque todo dia que eu saio, gente, eu faço. Comigo não tem essa. Porque pra mim, como eu falei pra vocês, trabalhar 10, 15, 12, eu não tô roubando ninguém. Então, eu vou fazer isso quantas vezes for necessário até eu fazer o meu dinheiro, tá? Então, entenda bem isso. Eu tô pouco me importando se você da crítica vai falar que eu trabalhei 12. Cara, eu já falei, eu não tô nem aí. Então, gente, eu quero deixar claro pra vocês o seguinte. Esse canal aqui, ele começou mostrando valor. Ele vai continuar mostrando valor, mas eu não mostro valor no final. Já falei isso algumas vezes aqui. Eu mostro o meu dia, a hora que eu saio, o melhor dia, onde parar, pra onde direcionar. Cara, só não ganha dinheiro aqui quem não quiser. E a galera da crítica sempre vem nessa porra desse negócio. Ah, mostrando valor. Cara, meu amigo, faz um favor pra mim. Vaza do canal, meu. Tá fazendo o que aqui? Tem um botãozinho, desescreve do canal, dá deslike, faz o que você quiser. Eu tô cagando pra você o que você vai fazer. O que eu quero aqui é a galera boa. É a galera que quer aprender a trabalhar. E eu, como eu falei, eu vou passar tudo o que eu sei, todo o meu conhecimento nesse tempo aí, de graça. Não quero saber de dinheiro algum. Às vezes eu chego em casa cansado, gente, eu tô respondendo vocês lá. Vocês me mandam perguntas. Eu hoje não consigo responder todas as perguntas, porque tem vídeos antigos e tal. Mas sempre que eu posso, eu tô respondendo. Ah, Rafael, qual carro que eu compro? Carro meu, posso botar GNV? Gente, tudo isso eu passo pra vocês aqui com o maior carinho. Porque eu simplesmente me ponho do outro lado da tela. Então, se eu faço essas perguntas, eu queria ser respondido. Então, sempre que dá, eu tô respondendo vocês. Por isso também que eu preciso ficar alguns dias em casa. Então, pessoal, não tem pra onde eu correr. Se eu ficar em casa fazendo esses vídeos pra vocês, alguns vão falar que eu não trabalho. E se eu tô na rua mostrando o meu dia a dia pra vocês, vão falar que eu tô mostrando valores. Então, eu tô entre a cruz e a espada. Não importa o que eu faça. Então, eu escolhi esse canal aqui desde o começo. Não foi agora não, tá? Se você puxar os primeiros vídeos, ele é do mesmo jeito. A mostrar o valor, a ajudar quem quer ser ajudado. E essa galera que quer ser ajudado, cola no canal que vai ser muito bem-vindo. Agora, quem não quer, o cara que é incapaz de conseguir ganhar um valor alto, o cara que não consegue, que ele prefere reclamar, cara, mete o pé, irmão. Vai procurar outro canal, tá fazendo o que aqui tá perdendo o seu tempo, cara. Entendeu? Então, eu recebo dezenas de comentários falando Pô, Rafa, você me ajudou muito, eu trabalhava errado. Cara, isso aí não tem preço, irmão. Isso não tem preço. Então, por isso que o canal vai continuar assim. Isso que eu tô falando aqui, gente, é a minoria. Mas é uma minoria chata pra caralho, não sei o que eles fazem aqui no canal, cara. Eu queria entender isso. Mas eu queria passar isso pra vocês, tá? Então, fica tranquilo, o canal vai continuar assim, desse mesmo jeito. Alguns dias eu vou estar fazendo vídeo em casa, outros dias eu vou estar fazendo vídeo na rua. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, entendido esse vídeo, tá? Se não é inscrito, se inscreve no canal. Grande abraço, boa sorte e boas corridas. Tamo junto. Sem mimimi no canal. Valeu? Abraço.